Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana para fazer mais uma aulinha de culinária. Espero que vocês estejam gostando das receitas e praticando bastante em casa. A receita de hoje é um brigadeiro de banana, um docinho para deixar nossa vida mais alegre e feliz. Tenho certeza que vocês vão gostar. Para a aula de hoje vamos precisar da banana prata. Atenção mamães, por favor, tem que ser a banana prata, não pode ser outra. O leite em pó da preferência de vocês, a marca que desejarem. Aqui eu estou usando o chocolate em pó, pode ser o 50% do cacau ou cacau 100% em pó também, não tem problema. E aqui uma misturinha de açúcar e canela também para complementar na hora da gente enrolar, para diversificar. Vamos iniciar então o primeiro passo da nossa receita, amassando a banana. Então aqui a banana eu já descasquei para deixar mais mais prático para nós. Vou começar amassando a banana. Criançada, vamos colocar a mão na massa e ajudar a mamãe aí, viu? Já dá para fazer isso, não tem problema, tá? Não tem perigo da gente se cortar. Então podem começar aí amassando a banana. O importante é deixar ela bem amassadinha, tá? Vou fazer uma misturinha aqui. Pessoal, cada banana dá em torno de mais ou menos quatro brigadeiros, tá? Então depende de quantas pessoas tem na família, daí vai aumentando o número de banana. Aí a gente vai colocar em um potinho, certo? E levar ao micro-ondas. Mais ou menos aí em torno de um minutinho, dois, vai depender da potência do micro-ondas de cada um. Aqui, como a gente já é muito organizado, nós já temos a nossa banana. Ela vai dar uma pré-cozida, né? Não sei se consegue visualizar no vídeo, mas é uma pré-cozida que vai dar a banana nesse tempo no micro-ondas. E aí, então, o que faremos? Vamos adicionar o nosso leite em pó para dar a liga e a gente conseguir enrolar. Vamos iniciar adicionando duas colheres de sobremesa do leite em pó e vamos misturar. Criançada, vamos lá, colocando a mão na massa. Pode colocar a mão para fazer bem uma massinha mesmo, ok? Pra vocês verem, vai ficar assim. Tô misturando. Tá vendo que conforme o leite vai incorporando na banana, a mistura, ela vai ficando mais densa. Ela não solta nem da colher. Mais um pouquinho aqui. E aí, muito bom. Eu acho que a gente pode acrescentar mais uma colherzinha só para dar aí o ajuste final, tá? Vamos lá, vamos lá, ó. Ela ficou ainda mais densa, só para vocês verem como fica a nossa massa, tá? Quando ela chegar nesse ponto, a gente já consegue enrolar. Então, vamos iniciar pegando uma quantidade, né? Não muito mais do que isso. E enrolar. Nem precisa untar a mão com manteiga, viu, pessoal? Ela já dá o ponto bonitinho. Vamos fazer uma passando aqui no leite em pó. Vamos enrolar todas. E a gente vai fazer uma de cada. Essa daqui a gente vai colocar na mistura de canela com açúcar, tá? E essa por último, eu vou colocar no chocolate em pó. Feito isso, a gente vai passar ele na mistura. Olha que legal que fica, pessoal. Olha que bonito que fica o brigadeiro. Vamos colocar aqui. Vamos fazer mais um. Esse aqui é de açúcar com canela. Vocês podem usar a gosto, como preferirem. Mais um brigadeiro. E por último, o do chocolate em pó. Também passa ele todinho, até ele cobrir e não ficar nenhuma parte branquinha. E aqui. E aqui nós temos, por fim, os três brigadeiros montados. Aí, um de cada sabor, a gosto da família. Uma dica legal que a gente pode fazer. No meio dessa mistura, a gente pode colocar uma fruta. Um pedacinho de morango, um pedacinho de uva, uma uva inteira, antes de enrolar. Vai agregar um sabor e deixar ainda mais nutritivo. Pais do berçário. Essa receita pode ser feita também para as crianças, porque não tem adição de açúcar. Então, vocês que estão iniciando o processo de introdução alimentar, as crianças, a partir dos oito ou nove meses, já podem comer essa receita. Vamos provar? Hum, será que ficou bom? Vou escolher esse aqui de leite em pó. Hum, que delícia! Pessoal, ficou uma delícia. Eu adorei. Espero que vocês gostem também. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.